O cara tem tanto Hot Wheels raro, quer dizer, calma, se tornou raro ao longo dos tempos. Do que você tá falando, MG? Como assim? Rapaziada, pra quem chegou aqui agora, caiu de paraquedas, prazer, meu nome é Murilo Janete, tenho esse canal aqui de carros em miniaturas, aqui ó, Hot Wheels, Matchbox, Johnny Lightning, Auto World, MG Mini, Salão Daicast, Mini GT, dentre tantas outras infinidades de marcas. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um cliente que ele comprou com a gente há 6 ou 7 anos, nem lembro, 6 ou 7 anos atrás. E há algum tempo ele foi adicionando alguns produtos na sua caixa, né? Até então eu fazia esse sistema aqui com os nossos clientes, porém hoje eu parei. E aí hoje ele pediu pra gente enviar pra ele. São 16 quilos de miniaturas, miniaturas que se tornaram muito raras. E eu vou mostrar essa caixa pra vocês porque eu falei, meu, olha quanta coisa top. E aí eu fui subir as reservas, né, as compras dele, coisa que hoje vale uma infinidade e ele pagou uma merreca anos atrás. E eu adoro, quem me conhece aqui, né, todos os dias 8, 15, sabe que eu adoro esse tipo de entretenimento e valorizações das miniaturas. Sei que muitos criticam também, mas é do meu estilo, não tem o que eu fazer. Eu gosto, eu gosto de dar valor ao meu mercado, né, isso aqui querendo ou não é o meu mercado, é o meu entretenimento e a minha coleção e tudo mais. Então, goste de conteúdo, curta, compartilha, inscreva-se. Todos os dias 8, 15 da noite tem vídeo novo, já falei. Roda a vinheta e vamos pra essa caixa que tá louca. Bom, então vamos lá. Não reparei na bagunça porque eu ainda não terminei de arrumar em volta desta mesa. A caixa do cara é essa daqui, ó. Só pra ter uma noção. O que a gente tá fazendo, né, eu tô tirando pra tirar uma foto, pra mandar pra ele, pra registrar, né, que a gente despachou tudo dessas quantidades e depois volta pra essa caixa. Se liguem que eu vou pegar aqui, ó, no geral, tá, vou pegar isso aqui tudo, ó, nem coube tudo na nossa mesa o que o cara comprou. Mas, ó, primeiro, fui olhar isso aqui, eu falei, meu, curiosidade, né, pra quem não sabe, esse aqui é um dos sets Fast & Furious mais raros de todos, né, esse aqui é o Original Fast, que é o segundo set do Veloz e Furioso, que vem esse Jetta, o Eclipse, enfim. Ele pagou, na época, esse set, 35 dólares, ok? 35 dólares. Hoje você não acha esse set por menos de 100, 150 dólares, tá? Que época, MG, que você tá falando? Isso aqui quando lançou, né? Quando lançou eu acho que foi 2018, 2019. Então, aí, 3, 4 anos atrás, 4 anos atrás, triplicou o valor, né? Essa bichona aqui também, mesma coisa. Essa bichona aqui, eu tava vendo lá, ele pagou 12 dólares. Hoje você não acha esse carro aqui por menos de 40 dólares. Você não acha, você não acha, literalmente. Lógico que eu tô falando preços aqui nos States, no Brasil é outra realidade. Essas bichonas aqui, ó, começo da Mini GT, essa aqui subiu mais aí no valor. Isso aqui eu passei pra ele pelos míseros 12 dólares. Hoje, né? Eu passei esse produto aqui em 2020, ok? Tava olhando lá, eu vendi isso aqui em 2020. 2021, 2, 3. 3 anos atrás, eu passei a 12 dólares. Esse produto, hoje, ele tá avaliado em 80 dólares. Essa daqui também, essa 63 também, até mais antiga. Só que ela subiu um pouquinho menos. Essa daqui você acha na casa dos 60 dólares. Essa, essa 63 aqui. Pizza Planet. Ó, o cara como tem bom gosto, hein? Pizza Planet. Ó, Magnus Walker também. Passei, acho que a 12 na época. Hoje é 25, 30. Ou seja, já dobrou. Esse bichão aqui, ó. Passei a 4 dólares na época. Matchbox, em a base que é difícil, tipo assim, você vê uma valorização exorbitante. Mas também, esse produto hoje você não vê mais. Você não acha mais, né? Majorete. Aldizinha RS. Branca. Tem um produto aqui que eu tava olhando, que é bem raro. Eu vou procurar daqui a pouco. Lotus Amac. Aqui, ó. Lotuszinha Zamac. Lincoln Futura, do Batman. Né? Da série, acho que é Garage. Boulevard. Da série Boulevard. Porschezinha, Porschezinha. Outra bichona aqui, ó. Picape, Goofy, Matchbox, que também sumiu. Ferrari. As Ferraris não precisa nem se falar, né? Das valorizações das Ferraris, especialmente essas antigas. Outra Audi aqui. Shelby Cobra. Olha esse Shelby Cobra da Hot Wheels. Que legal, cara. E ele abre a traseira. Essa miniatura lá, tá meio escuro aqui, rapaziada. Aqui, eu preciso pôr mais luz aqui embaixo. Mas enfim, outra coisa bem bacana são os Oil Can, né? Oil Can, que é lata de óleo, né? Chama Oil Can por causa da referência é uma lata de óleo. Mas não tem nada a ver com lata de óleo, né? Mas é assim que era o nome da série no momento. Outro aqui, ó. Shelby Cobra Daytona. Mercury 49. Então tem bastante coisa, bastante coisa mesmo. M2. Eu só tô dando os highlights, né? Chucuzinho assim. Se eu for ver... Ó, Golfizer aqui, Chucu também. Só que esse aqui é o Chase, né? Só que era a época que eu não colecionava Chase ainda. Porque hoje em dia eu não venderei os Chase. A não ser que eu tenha repetido. Tô num vício da peste, mas tudo bem. Outro Shelbyzinho Cobra. Legal que você vê a... Você olha aqui, né? Você vê a característica do cliente, né? Primeiro, ele coleciona picape. Ó, quantas picape. Esse setzinho aqui da M2 também é muito top. Né? Que vem com o elevador e essas duas picape bravíssimas, né? Aí você vê, o cara coleciona picape. Tem um monte de picape, um monte de picape. Um monte de picape, ó. Inclusive essa GMC aqui, brava da M2, também sumiu. Né? Um monte de picape. Aí o cara tem Porsche. Porsche, 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 Porsche. Né? Essa daqui também é essa da Forza Motorsport 911 GT3. Também tá brava. Várias picapes. Auto World, Auto World, Hot Wheels. Essa aqui também, ó. Tá até um pouquinho amassadinha. Aliás, amassar não. Tá torta, mas na hora de pôr na caixa, ele volta ao normal. Esse aqui, ó. Dato. 620, eu acho que eu passei isso aqui na época, sei lá, 30, 35 dólares, né? Quanto será que não vale hoje? Enfim. E tem várias coisinhas top também aqui, né? Olha isso aqui, ó. Isso aqui eu quis quase chorar, ó. Tá em perfeito estado esse bichão aqui. Isso aqui é um Hot Wheels Golf, que abre o motor. Extremamente raro. Eu tenho hoje um amarelo, que é mais raro que esse ainda. Mas esse aqui eu passei a 8 dólares. Eu passei esse carrinho aqui pro cara na época a 8 dólares. Quanto não vale um bichão desse hoje? Tem um monte de coisa aqui ainda que eu nem tirei. Ó, Honda Civic Zamac Luzi na época passou a 5 dólares. Cara, você vê os preços que eram e os preços que valem hoje. Aí você fala assim, ah, mas é que antigamente era barato. Não, não era que antigamente era barato. É que é o preço. Um exemplo, esse produto aqui, ó. Esse produto hoje é que vale 15, 20 dólares. Talvez até mais. Talvez 20 e poucos dólares. Mas, gente, na época eu vendi isso aqui a 10 dólares. Quando é o lançamento, é o preço, né? Um exemplo, ó. Aquilo ali não é do cara, tá? Isso aqui é coisa minha. É... Isso aqui, ó. Qualquer produto aqui, ó. Não, esse aqui não. Peguei um Hot Wheels Premium aqui, ó. Qualquer, ó. Tô pegando aleatoriamente, ó. Esse aqui, ó. Pegamos aí um ótimo exemplo. Só que esse aqui é o melhor do set. Né? Esse aqui é um Acura íntegra. É o melhor do set. Inclusive, esse set tá chegando no nosso site mgminis.com essa semana, tá? Inclusive, as Cucombis vermelha e branca também. Ah, e esse produto aqui a gente colocou no nosso site mgminisusa.com, tá? Inclusive, lá no mgminisusa.com todos os dias. Eu coloco produtos novos, tá? Inclusive, esse produto, esse produto. Coloquei um monte de produto ontem no nosso site mgminisusa.com.br. Só que o USA é do US. O Brasil ou do US, seu redirecionador. E o mgminis.com já é no Brasil. Enfim, resumindo. Momento merchan acabou. Esse produto hoje aqui, ele vale 10, 12 dólares. Só que daqui 3, 4 anos, ele não vai valer isso. Ele vai valer muito mais do que isso, né? É a mesma coisa com esses produtos que a gente tá abrindo e mostrando aqui hoje. Né? Esse cliente, ele compra com a gente. Ele tá com 16 quilos hoje aqui. Ele nunca despachou. Faz 7 anos que ele compra com a gente. Só foi acumulando, acumulando, acumulando e nunca despachou. Como eu dei um ultimato pra galera. Falei, gente, eu preciso do espaço. Eu tô ficando sem espaço. Vocês sabem. Quem me acompanha aqui sabe. Aí que tá indo embora. E ó, hoje só falta um shelf e meio ali pra ir embora. E isso aqui, ó. E o prazo é até 20 de novembro. Então a galera tá começando a se mexer. Ah, tem tudo isso aqui também, né? E a galera tá começando a se mexer. E aí depois de 7 anos o cara comprando, tá indo embora. E olha a quantidade de raridade 7 anos depois que a gente acha na caixa do cara, né? Ó, Subaru. Esse Subaru hoje também, Zamac, vale 10, 15 dólares. Passei na época a 4, 5. Né? Honda Civic, 4, 5. Hoje vale bem mais. Que comprou na época que lançou, né? Enfim, tem de tudo aqui, né? Essa daqui, essa bichona também, ó. Essa BMW. Super rara hoje em dia. BMW não, Mercedes. Super rara hoje em dia essa Mercedes. Na época passou a 8 dólares. Hoje nunca que você compra a 8 dólares. Então, é isso aí. Queria só mostrar essa caixa desse cliente, né? Que eu achei bem interessante esse conteúdo. Tirar aqui pra mostrar pra vocês. Eu sei que vocês gostam. Amanhã no vídeo, no canal Tem Caça. Faz 3 semanas aí que a gente não faz caça. Então amanhã, sexta-feira, pra quem assiste todos os dias, tem vídeo de caça. Que é um dos vídeos mais assistidos. Enfim. Tá aí, ó. Comprinha do cara. Então deixa aí nos comentários quanto você acha que ele gastou nessa compra, né? São 17 quilos, 16 e pouco quilos de Hot Wheels, né? Grande maioria é Hot Wheels. Tem M2, Auto World e tal, Mini GT. Mas a maioria é Hot Wheels. Só que é o seguinte, ele foi comprando muito tempo atrás. Então, o que vale hoje é, sei lá, 5, 6 vezes a mais no geral do que ele pagou lá atrás, né? Goste ou não, essa é a realidade. Eu sei, gente, que colecionismo a gente não tem que comprar pensando na valorização. Eu sei disso. Isso aqui, ó. A minha... Quase caí aqui. A minha coleção, isso aqui, ó. Eu nunca vou vender. A não ser que um dia... Deu uma dor de barriga, eu fico sem grana, meu filho, né? Pô, eu nem quero falar isso, mas um dia a gente precisa pôr uma emergência, né? Eu tenho meu porto seguro. Isso aqui é um porto seguro. Quanto que vale? Eu tenho aqui, sei lá, 400, 500 Mini GTs normais e mais 300, 400 Mini GTs chases aqui em cima, né? Que é a minha coleção. O que, quando eu falo de valorização, esse é o sentido que eu falo. Que se um dia a gente precisar, a gente tem pra onde recorrer, né? E vale. E nesse dia, que espero que a gente nunca precise, mas tem casos que já aconteceram, não graças a Deus comigo, mas com outros amigos, que você tem aquela miniatura. Já escutei muito de amigos. Pô, vou falar pra você, tive uma emergência aí familiar, cara, precisei de 20 mil reais. Se não fosse minha coleção, não sei o que faria. Escutei muito isso. Escutei muito isso. Então, é isso que eu falo, que é bom a valorização nos nossos bens, nos nossos ativos, nos nossos assets, né? Que isso aqui é um ativo seu próprio, né? Assim como seu carro, assim como sua casa. Só que carro, na grande maioria das vezes, a não ser antigo, ele perde valor. Já imóvel, não imóvel, sobe valor, e assim como as miniaturas. Então, esse é meu entendimento nesse sentido. E é o que eu falo também, compre quando lança, porque 99% das vezes você paga mais barato, né? A não ser que você tá comprando de algum vendedor já super caro, que já vende no preço final de daqui a dois anos. Aí a culpa não é minha, tá? Procure sempre suas fontes na hora de comprar também. Tchau! Já falei bastante, volta amanhã às 8, 15 da noite. É nóis!